Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Academy On Air. Nós hoje estamos aqui para falar sobre noções básicas de promoção de apps. Eu sou a Sofia e estou hoje aqui com o meu colega Mário. Olá. E vamos então hoje abordar este tema. Eu já vou apresentar a agenda para hoje, para o dia de hoje, mas antes disso, Mário, vamos começar já por dizer para as pessoas nos dizerem olá no chat do YouTube e irem colocando as questões que tiverem ao longo da apresentação. Está bem, nós, eu e o Mário, vamos apresentar aqui alguns slides, mas depois no final temos uma área dedicada às vossas perguntas e às nossas respostas. Exatamente. Portanto, sintam-se à vontade para escrever as perguntas que vos surjam durante a apresentação e nós depois, em tempo útil, no final tentaremos dar o nosso melhor para responder. Exatamente. Então, pronto, sem mais demoras, vamos então ver o que é que vamos ver hoje, a nossa agenda. O Mário vai começar aqui por nos explicar qual é a oportunidade das aplicações, dos apps. Nós em português de Portugal falamos aplicações, portanto, no feminino, e eu sei que no Brasil é aplicativos, portanto, quando nós falamos em aplicações, pensem que é aplicativos ou vice-versa também. Portanto, vamos falar sobre a oportunidade dessas aplicações, vamos depois falar sobre as campanhas para apps que são impulsionadas aqui pelo Machine Learning, não é? Exatamente. E depois então vamos falar um pouco sobre práticas recomendadas, sobre estas mesmas campanhas para apps e como é que se implementam estas campanhas. Depois vamos fazer um breve sumário como é normal e então temos a nossa parte, a parte que eu mais gosto, que é quando falamos convosco e é as perguntas e respostas. Ok? Vamos então começar, Mário. Vamos a isso. Aqui com a oportunidade. A oportunidade dos apps aplicativos ou das apps ou aplicações. Exatamente. Vários nomes para a mesma coisa. Exatamente. Para mim, geralmente a oportunidade já é algo bastante relevante quando já está na área dos bilhões a nível de indústria. No entanto, estamos a falar de uma oportunidade bastante maior do que isso. Estamos no segmento dos trilhões, em português do Brasil, trilhões em português de Portugal, que é o valor estimado que haverá de transações em apps até 2021. Portanto, estamos a falar de uma indústria que globalmente tem uma oportunidade de um valor bastante avultado, portanto, à partida e disponível para qualquer empresa aproveitar. Temos aqui dois exemplos de negócios que são centralmente focados na interação do utilizador ou usuário com a empresa. Isto é o Monzo, é um exemplo de um banco virtual. Para quem não conhece Monzo, existem também outros bancos online como o Revolut ou o End26. São exemplos, neste caso, um banco onde todas as interações são feitas online, através de uma aplicação, de um aplicativo, e não têm, por exemplo, agências físicas. Portanto, a única forma do utilizador poder interagir com a empresa, com o negócio, é através do app, neste caso. Outro exemplo também bastante interessante, numa ótica não tanto de negócio, é a da Tarjimli, que é uma aplicação onde permite que as pessoas falem e comuniquem em vários idiomas, e também esta aplicação, obviamente, com uma escala de oportunidade e de apoiar, neste caso, a humanidade. E milhões de refugiados, não é? Milhões de refugiados, exatamente, numa escala enormíssima que só é possível através da aplicação da app. Há um estudo, neste caso a fonte é de eMarketer, que revela, isto foi feito, portanto, com donos dos seus próprios negócios, portanto empresários, pequenas e médias empresas, em que 30% responderam a esta pesquisa, de que acreditam que as apps terão o seu maior impacto nos próximos 2 a 3 anos. Ou seja, à data de hoje, as aplicações ainda não tiveram o seu maior impacto, sentem que nos próximos 2 a 3 anos é que vai acontecer o maior impacto nos seus próprios negócios. Isto dá-nos um bocadinho a entender de que o potencial não só é presente, mas é também num futuro muito próximo, pelo que ainda existe tempo para que vocês possam colocar as vossas estratégias e pensar nas vossas estratégias para utilizar aplicações e como alavancar o vosso negócio. Exatamente. Ora bem, as campanhas de apps são impulsionadas por aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é um termo exclusivo de português do Brasil. Em Portugal nós dizemos machine learning, a expressão inglesa. O nosso próprio CEO, o Sundar Pichheim, sente que isto é não só uma forma, um processo essencial, mas também é transformativo e aquilo que faz é que nós temos de repensar o nosso negócio em torno desta nova oportunidade, deste novo processo, desta nova forma de aprendizagem que as máquinas e a inteligência artificial têm. Exato. E como é que nós aplicamos isto no mundo das apps? Portanto, antigamente um marketer, portanto uma pessoa do marketing que queira comunicar com o seu público-alvo, neste caso no mundo das apps o público-alvo são os usuários, os utilizadores, existiam critérios únicos, portanto com apenas um ponto de vista, ou estamos a atacar uma certa idade, um certo género, uma localização, ou estamos a atacar uma categoria de produto, queremos mostrar um anúncio numa específica, num local específico e temos apenas um sinal que nos leva a perceber se este utilizador tem potencial ou não. No entanto, e através de machine learning ou aprendizado de máquina, hoje em dia e cada vez mais evoluído, nós olhamos para o nosso utilizador com sinais multidimensionais. O que é que isto significa? Significa que a forma como nós avaliamos se um utilizador tem potencial ou não para se tornar um cliente e ser um cliente pago, neste caso, que é aquilo que uma grande parte dos negócios pretendem, olhamos para sinais de uma forma combinada, portanto não só a idade e género, mas ao mesmo tempo olhamos para que alturas do dia o que é que existe maior probabilidade de conseguirmos obter receita deste utilizador, conseguimos olhar para métricas como se este utilizador fez compras em aplicações no passado, porque isso é um indicador que nos leva a acreditar que existe uma probabilidade de que este utilizador volte a comprar dentro de uma app, que tipo de dispositivo utiliza, isto às vezes é importante caso a vossa aplicação seja uma aplicação que ocupe algum espaço ou que precise de algum poder de computação, portanto neste caso também podemos olhar para os utilizadores caso eles tenham um dispositivo de gama alta ou se não, porque pode ser importante para que os utilizadores possam utilizar com qualidade de experiência a vossa aplicação. Portanto neste caso vários sinais multidimensionais, conseguimos olhar para eles todos de uma forma combinada e através destes sinais e desta combinação conseguimos chegar aos utilizadores mais importantes e com o maior potencial para fazer crescer o nosso negócio através de uma app. Exato, seria algo que seria praticamente impossível de fazer manualmente, não é? E que aqui o machine learning ou o aprendizado de máquina vai nos dar aqui uma ajuda extremamente preciosa. Exatamente. Ora bem, quando falamos de campanhas para apps estamos a falar de campanhas em que nós comunicamos com o utilizador em diferentes momentos, sejam eles o momento como podem ver aqui de quando as pessoas estão dentro de uma app, um anúncio dentro de outra app, quando estão a navegar na internet através de um banner com um botão para baixar a aplicação, quando estão a visualizar e a entreter-se no YouTube, portanto, conseguem mostrar um anúncio de vídeo em que mostram o que é que a vossa app faz e com um call to action para que o utilizador possa baixar a vossa aplicação. Quando está a procurar no próprio motor de busca, no próprio Google, se pesquisarem por algo, por um termo que seja relevante para a vossa aplicação, podem mostrar o vosso anúncio no próprio Google Search, no dispositivo móvel e ao mesmo tempo quando o utilizador está a navegar na loja da Google conseguem também mostrar e ter a vossa aplicação com destaque. Portanto, isto de chegar ao utilizador certo à hora certa. No entanto, como nós bem sabemos, nem todos os utilizadores são iguais e para quem está familiarizado com a lei de Pareto dos 80% e dos 20%, portanto 20% dos vossos clientes trazem 80% da vossa faturação em Portugal ou faturamento no Brasil, nas aplicações, nos apps, é ainda mais acentuado esta importância, ou seja, apenas 17% dos utilizadores conseguem trazer-vos 85% da vossa receita, o que é bastante importante ter em conta porque nós não queremos atingir qualquer utilizador, queremos focar-nos é em pôr nos nossos esforços de comunicação, de tentar trazer os utilizadores, estes 17% dos utilizadores que vão contribuir da melhor forma para a vossa receita. Exato. Agora, isto do aprendizado máquina ou machine learning, como a Sofia estava a dizer, de uma forma manual, era muito difícil fazê-lo, ou seja, combinar todos estes sinais e tentar de uma forma manual decidir com quem vamos comunicar, por isso é que existe o machine learning, o aprendizado de máquina, que vos pode ajudar a chegar a estas pessoas tirando o trabalho pesado dos vossos ombros. Portanto, quando nós tínhamos 4 critérios, tínhamos apenas 100 combinações, portanto 100 combinações de critérios para chegar ao utilizador, hoje em dia temos mais de 100 sinais que avaliamos quando estamos a criar uma campanha de apps, portanto estamos a falar de mais de 300 milhões de combinações para chegarmos ao utilizador certo, aquilo que vai contribuir para o crescimento do negócio através da app. Aqui um bocadinho um resumo de como é que estas combinações interagem, portanto temos os sinais que estão fora da app e que são, portanto, dados do Google, o que é que os utilizadores estão a pesquisar, que tipo de dispositivo é que estão a utilizar, se é um dispositivo de alta gama Android, se é um iPhone, se é, enfim, um dispositivo de gama baixa com menor poder de computação, conseguem chegar a fazer uma segmentação de localização tão granular quanto um raio de um quilómetro à volta de uma localização, perceber qual é que é a utilização das aplicações que têm e do lado das interações do usuário dentro da aplicação, sinais como, por exemplo, a retenção, se utilizam muito a app e que tipo de engajamento ou de interação é que os utilizadores têm com a vossa app através da duração e, enfim, interações de cliques e que nos dão a entender de que este utilizador está interessado em relacionar-se com o nosso negócio através da nossa app. Exato. Sofia, passo para ti. Passas agora a palavra para mim, não é? Mário, vamos então ver aqui comigo as práticas recomendadas e a implementação destas campanhas pré-app que o Mário já começou aqui a mostrar e a falar um pouco. Começando então, quais são os primeiros quatro passos para nós começarmos a utilizar estas campanhas pré-apps, de uma forma assim resumida? Em primeiro lugar, vamos escolher o objetivo e selecionar a campanha, ok? Vamos escolher se queremos um objetivo de instalação, um objetivo de instalação avançada, um objetivo de ação na própria app, ok? Ou um objetivo de valor, ok? Portanto, se o utilizador fizer uma ação e essa ação tiver um valor, como por exemplo uma compra de um determinado extra da própria app. Depois vamos então definir o nosso lance e o orçamento. E aqui vamos ver um requisito mínimo aconselhado de um orçamento diário de 10 vezes o target CPA ou 50 vezes o target do cost per install, ok? Portanto, o custo por instalação que pretendemos alcançar de app. No ponto 3 vamos então fazer o upload dos recursos criativos. Portanto, de diversas imagens, de vídeo, por exemplo, também. Vamos então adicionar coisas para serem mostradas no... Recursos, não é? Para serem mostradas no próprio anúncio. E no final vamos então escolher o nosso objetivo e selecionar a campanha. Portanto, vamos configurar o acompanhamento de conversões. Vamos ver se queremos configurar um acompanhamento de conversões de um primeiro acesso ou da instalação. ou se queremos então, por exemplo, verificar quais são as ações na app que nós queremos contabilizar ou que acrescentam um valor, ok? Específico. Sendo que esta última de uma ação na app convém que seja uma ação que tenha no mínimo 10 conversões por dia para ter algum volume de... para tratar dados, não é? Exatamente. Portanto, se for uma conversão muito difícil e que demora ao utilizador muito tempo para que ele chegue lá e que converta, se calhar talvez essa não seja a conversão ideal para fazermos o target... E podemos pensar noutros... Exatamente. Existe o risco, nós não atingimos conversões suficientes por dia e por isso o machine learning não nos ajudará tanto a chegar aos utilizadores que pretendemos e mais valiosos. Obrigada, Mário. É isso mesmo. Então, conforme o nosso objetivo, temos aqui várias opções de lance. Temos a opção, por exemplo, quando temos uma campanha para apps de instalações, portanto o nosso objetivo é instalações, então vamos maximizar as instalações com um cost per install eficiente, ok? Então o nosso lance vai ser de cost per install, portanto custo por instalação. E aqui um exemplo claro de utilização deste tipo de lance será quando, por exemplo, temos aqui um anunciante que pretende publicitar a sua app de um jogo e lançar esse novo jogo e então o que nós queremos é que os nossos utilizadores instalem esse jogo, não é? Portanto o objetivo principal é a instalação. Então depois temos as campanhas para apps com instalações avançadas e aqui o grande objetivo é maximizar as instalações com o potencial de executar ações na aplicação, ok? Não é só pura e simplesmente uma instalação como era no outro caso do jogo. Aqui, por exemplo, temos uma app de transportes, ou seja, um comboio, ou seja, uma companhia aérea por aí fora. Ou de boleias, uma aplicação de boleias. Exatamente. Para otimizar essas primeiras viagens. Portanto nós não queremos só que o utilizador instale, mas queremos também que o utilizador execute, não é? Portanto aqui neste caso também vamos ter um lance de CPI mais virado para a instalação, mas vamos também estar a observar outras ações de conversão, como por exemplo as interações na própria app. Então neste caso, Sofia, só para esclarecer, se formos uma app como por exemplo o Uber, estaríamos a otimizar para a primeira viagem que o utilizador marca e não para baixar apenas a aplicação? Estarias a utilizar um costo principal para a aplicação e depois terias ações adicionais de conversão. Ok. De, por exemplo, de pedido da primeira viagem, sim. Ok. Em campanhas para apps, em que só queremos focar-nos em ações, aí queremos mesmo maximizar essas ações na app. Ok. E então vamos querer trabalhar com um CPA desejado. E aí já estamos numa presença de, por exemplo, temos uma app de viagens e que o nosso objetivo já, se calhar no início até foi um costo principal, mas agora já não é um costo principal, é mesmo ações. Então aí utilizamos um CPA, um CPA-alvo, ok. Um custo por aquisição. E em última instância, e esta aqui ainda é uma funcionalidade beta, temos o valor. É que nós queremos maximizar eventos na app que a um rojo desejado, portanto com um retorno de investimento desejado. Ok. Damos aqui o exemplo, por exemplo, temos uma app de um comércio eletrónico, por exemplo, uma loja de roupa online, ok. Temos essa app no nosso telemóvel, se calhar faz sentido aqui, em vez de ser um target CPA, ser um target rojo, que é para nós maximizarmos o retorno do investimento com o rojo desejado, ok. Portanto, estas são as grandes possibilidades aqui de lance, consoante o tipo de objetivo das campanhas. Telemóvel ou celular? Sim, ou celular, exatamente. Ou smartphone, aquilo que quiserem. Depois de nós definirmos aqui os lances. Então, temos a opção do target CPI, que é o cost per install, target CPA, que é o custo per aquisição, cost per acquisition, o target rojo, que é return on ad spend, retorno no investimento de publicidade desejado. E então, vamos pensar em utilizar o lance certo para a campanha que escolhemos, consoante daquele objetivo que vimos anteriormente. E quando a campanha estiver no ar, vamos então aproveitar os cenários dos lances para estimar as instalações. Portanto, vamos observar aqui depois como é que nós vamos chegar ao nosso objetivo de instalação, por exemplo. Como é que nós definimos o orçamento certo? Certo, nós já falámos aqui um bocadinho, porque era um dos passos que eu tinha mencionado logo no início, mas então se estivermos a trabalhar em target CPI, em cost per install, vamos tentar ter aqui um orçamento 50 vezes superior a esse cost per install, para termos aqui o tal orçamento certo, ou 10 vezes o target CPA, se estivermos a falar em cost per acquisition, ok? Idealmente, não estabelecemos um teto para o orçamento para termos mais flexibilidade, mas se não for possível, vamos ter aqui em conta estes parâmetros e vamos reduzir os lances manualmente ou ajustar os lances que necessitamos, consoante seja aqui a nossa necessidade. Focando agora, Mário, na parte da criatividade, dos recursos, o que é que nós vamos ter que fazer? As apps vão criar os nossos anúncios por nós, portanto o que nós vamos ter que fazer é adicionar recursos, temos que adicionar títulos, temos que adicionar títulos, quer dizer, linhas de texto, temos que adicionar recursos de imagem, recursos de vídeo e até mesmo podemos mesmo adicionar recursos HTML5, ok? Portanto temos aqui várias especialidades, o que vai acontecer é uma combinação a cada momento do leilão para mostrar aquilo que fará mais sentido e que estará mais otimizado para um certo utilizador contendo em conta todos os sinais que o Mário já referiu. Portanto é aí que o Machine Learning entra em ação, também na estratégia de lance, mas aqui é uma maneira muito visual de nós vermos como é que ele entra em ação, aqui o Machine Learning. E então, o que vai acontecer é depois dessa combinação ser feita, esses anúncios vão ser mostrados em diversas redes, seja Google Play, por exemplo, seja na pesquisa de Google, seja no YouTube, seja no browser do Chrome, por exemplo, e mesmo em GDM, ok? Portanto temos aqui vários momentos em que temos os anúncios de campanhas preps a serem mostrados e a utilizarem os recursos que estávamos a mencionar, seja ele um anúncio de vídeo, como estamos a ver no caso do YouTube, seja ele um recurso mais de imagem, que estamos a ver, por exemplo, neste exemplo de GDM, ok? Vendo agora aqui uma lista de verificação das práticas recomendadas para alguns recursos, especificamente os recursos de vídeo, o que é que nós devemos ter em consideração? Usar os principais formatos em vídeo, portanto paisagem 16x9, retrato 2x3 ou um quadrado 1x1, ok? Portanto fazer esse upload destes formatos. Capturar a atenção nos primeiros dois segundos, isto é sempre super importante em qualquer recurso de vídeo, portanto é uma best practice que podem tomar até para outros anúncios de vídeo que possam estar a pensar a fazer, mesmo não sendo em campanhas pré-app, em que a nossa taxa de conversão terá a probabilidade de ser maior, com um menor custo por instalação, nos primeiros 25% do vídeo, ou seja, na primeira parte, no primeiro um quarto do vídeo, será aqui o maior taxa de conversão e menor o custo por instalação, se tivermos uns bons primeiros segundos. Utilizar uma narração ou um call to action como conclusão, portanto convém sempre dar ao utilizador qual é o objetivo que nós pretendemos dele. Sim. Nenhuma novidade aqui. E guiá-lo, para como é que ele pode chegar lá. E fazer o upload de diversas durações do vídeo, por exemplo, ter um vídeo de 15 segundos, ter um vídeo de 30 segundos, para aí fora, que é para realmente o machine learning também testar diversos recursos e vocês verem aquilo que funciona melhor e que depois vai ter melhores resultados. Exatamente. E neste caso, o que o machine learning pode fazer é perceber que possivelmente o vídeo de 30 segundos está a trazer uma melhor taxa de conversão do que o de 15 e optimizar mais para mostrar mais o 30 segundos do que o de 15. Exato. Portanto, é algo que pode fazer automaticamente através do machine learning. Isso mesmo. E depois podemos utilizar temas criativos diferentes, como se calhar algum anúncio que é mais de uma vertente de jogabilidade, por exemplo, se estivermos a considerar uma aplicação de jogos, mas a mesma aplicação de jogos depois pode também ter-se que há um anúncio com uma versão mais cinematográfica, ou seja, muito mais de algumas frações de segundo do próprio jogo, por exemplo, mas de um modo de tipo de filme, enquanto que o outro é mesmo quase a mostrar a jogabilidade da própria aplicação. Portanto, podem aqui brincar um pouco com os temas do vídeo. Se estivermos a falar nos recursos de imagens, aqui as melhores práticas serão de utilizar um design simples com texto mínimo e preciso. Estes anúncios, há que pensar que eles vão ser distribuídos em dispositivos móveis, portanto, vão ter telas pequenas, por isso, quanto mais simples o design for e o texto mais pequenino e mais preciso, melhor. Usar imagens relevantes e envolventes diretamente da aplicação, por exemplo, cenas de ação dos jogos ou produtos para compras, isso pode ser bastante relevante. Incluir selos de app stores e o logo da própria app para dar credibilidade ao anúncio. Fazer upload do limite máximo que a campanha permite destes recursos, para quê? Para que termos o maior número de combinações possível. Porque quanto mais recursos tivermos, melhor o machine learning trata esse próprio anúncio e melhor o desempenho a princípio do nosso anúncio e fazer uploads diferentes versões do mesmo recurso, ok? Portanto, termos uma imagem de formato de paisagem, uma imagem, se calhar, quadrada para aí fora, não é? Portanto, muito parecido com aquilo que tínhamos falado também de vídeo. Entrando na parte da avaliação, de configurar e verificar aqui todas as ações de conversão relevantes, temos então as ações de conversão de instalações, temos as ações de primeiro acesso e temos as ações na própria aplicação. E aqui, o que nós devemos fazer é realmente otimizar essas instalações de uma forma relevante que é para nós conseguimos prever com segurança. Devemos ter a instalação ou o primeiro acesso ao nível da conta. As ações na app devem estar definidas ao nível da campanha, ok? E depois, por exemplo, se tivermos aqui também ações diárias, devemos ter as tais, um mínimo de 10 ações diárias de conversões na própria ação que queremos fazer o tracking, ao ocorrerem para termos volume suficiente de dados e devem estar definidas ao nível da campanha. Aqui um exemplo de um caso de estudo também. Aqui este anunciante de campanhas pré-apps utilizou as campanhas, estas mesmas campanhas na altura da Black Friday e conseguiu saltar para o primeiro lugar em iOS e Android e alcançou 45 vezes mais compradores, portanto, teve aqui bastante sucesso nesta altura da Black Friday, com 52 mil, um total de 52 mil novos usuários utilizadores, portanto, aqui muito interessante a AppCiburada a conseguir tirar partido das campanhas pré-apps para Black Friday, portanto, uma altura muito específica. Exatamente. E que ainda temos bastante tempo para preparar, portanto, isto até cai em boa altura para começarem a pensar já no próximo Black Friday de 2019. Já a Maitona aumentou os eventos de compras e alcançou também novos mercados, utilizando estas mesmas campanhas, portanto, as campanhas pré-apps, mas aqui focando-se mais em ações, tendo aqui obtido um crescimento de 40 vezes superior em investimentos no Google Ads e gerando aumento de 60% das instalações em comparação com os dois trimestres, ok? 23% de redução em custos para aquisição, 2% de aumento no RUAS entre trimestres e um aumento de 109% em eventos de in-app purchase. Portanto, muito interessante aqui também os resultados do Maitona com este tipo de campanhas especificamente. E com isto, Mário, entramos então na parte final do sumário da nossa sessão de hoje. O que é que nós vimos? Vimos aqui, demos uma olhadinha no mundo das aplicações, realmente, o Mário explicamos aqui um bocadinho, aplicações que nem podem nem estar tão viradas para o negócio, mas sim para a ajuda humanitária, por exemplo. Exato. Temos aqui uma capacidade de fazer, criar apps enorme e as apps são cada vez mais uma parte do nosso dia-a-dia. Tivemos um momento em que falámos das campanhas universais para apps impulsionadas pelo aprendizado máquina, que o Mário também vos explicou em que é que o aprendizado máquina tem em consideração os milhões de sinais que tem em consideração e as combinações que nos ajuda a fazer. Eu depois expliquei aqui como é que podemos criar apps com sucesso e finalmente também falámos um bocadinho aqui destes últimos dois casos de indústria, especificamente que vimos agora mesmo há pouco. E com isto, Mário, só aqui um lembrete, que já terminámos esta sessão de hoje, já vamos às perguntas, não nos liguem já, mas para vos recordar que vão existir ainda mais episódios, sendo que o próximo já vai ser sobre venda de soluções de vídeo para os públicos de interesse e o outro a seguir vai ser sobre a preparação inteligente de campanhas de vídeo e de sucesso. Portanto, mantenham-se ligados a estes próximos episódios que serão nas próximas semanas e acompanhem-nos, continuem a nos acompanhar neste trajeto. Vamos então agora, Mário, começar com as perguntas e respostas, ver se temos perguntas. Ora bem, temos aqui a primeira pergunta do Ivesan, espero estar a dizer bem o nome. O material será disponibilizado, Ivesan, o material fica sempre disponibilizado neste link, portanto se precisarem de ver novamente esta apresentação, este live stream, fica sempre disponível o link onde está agora a vermos, está bem? Portanto, pode sempre revisitar esta sessão online. Temos aqui o comentário do Fernando, que no Brasil também se fala machine learning. Ótimo, ficámos a saber, não sabia, não sabia, é ótimo. Obrigado, Fernando. Agora ficámos a saber que é machine learning também, perfeito. Depois temos aqui o Sam Project, por que vocês demora tanto libera os anúncios? Ok. Não tenho a certeza do que é que… Eu também não sei muito bem qual é que será aqui o tópico, se o Sam depois quiser clarificar ainda está a tempo. Demora tanto para rodar, esclareceu. Os anúncios demoram muito para rodar. Bom, geralmente os anúncios demoram 24, 24 horas a ser revisto. Ah, para servir? Será isso? Sim, para rodar. Pois os anúncios habitualmente podem demorar 24 horas a serem revistos, podem demorar mais por vezes, mas é uma questão de contactarem as equipas de suporte de Google Ads quando estão a ver algum tipo de revisão de anúncios maior que 24 horas, seria a minha melhor sugestão. 24 horas, dias úteis. Sim. Dias úteis, acho que sim. Ok. Depois temos aqui a Benedita. Na opção instalações avançadas pagamos por cada download e a ação? E a ação depois da instalação? Não, Benedita, excelente pergunta. Então quando nós temos um custo por instalação, nós vamos definir um objetivo do custo por instalação, ok? Então vamos realmente ter uma estratégia de lance que vai focar para esse custo por instalação, não para a ação de apps, ok? Portanto é pura instalação. Depois a Paula, a opção instalações avançadas é liberada para todos ou precisa de um número X de ações no app? Tipo conversões. Paula, é uma excelente pergunta, eu creio que está generalizada para todos, mas será algo que realmente no centro de ajuda do Google Ads, se houver um requisito mínimo de conversão, conversões necessárias, estará lá e identificado, ok? Ok. Eu pego assim a ideia que podia ser aquelas 30 ou 50… É possível. Eu sugeria aqui à Paula para verificar realmente, especificamente, se há um requisito mínimo, porque até também pode às vezes ter sido… pode alterar até mesmo de região para região. Pois, exatamente, não sei se no Brasil pode ser diferente. Sim, portanto seria a minha melhor sugestão. E pronto, com isto qualquer questão também, lá está, vejam também o centro de ajuda que tem sempre mais informação também em detalhe, que vocês podem verificar, por exemplo, para este tipo de questões, mais detalhadas, e tem um step by step mesmo da criação da campanha também, pois nós hoje o objetivo aqui também é um pouco de falarmos sobre um tema, termos aqui realmente um overview geral desse tema e depois então eventualmente até em sessões futuras detalharmos mais informação e no centro de ajuda tem já essa informação à vossa disposição. Com isto, Mário, acho que… Acho que podemos dar oportunidade. Temos aqui uma última pergunta. Temos aqui uma última pergunta. Cómodo alquímico. Vários dos meus anúncios de vídeo, por custo, por impressão no YouTube, são aprovados, mas não imprimem. Costumo colocar 20 centavos por mil impressões. Na minha outra conta de Ed, sempre roda, qual o valor médio? Eu era para esta questão, eu ia sugerir… É ligar ao suporte. Exatamente, para contactar a equipa de suporte, porque realmente isso vai ter que ser uma coisa mesmo analisada ao nível da campanha, está bem? Portanto, nós aqui não conseguimos perceber qual é que é a questão só aqui pelo chat. Portanto, a nossa melhor sugestão seria de falar com a equipa de suporte de Google Ads, está bem? Para ajudar nessa pergunta, eles vão conseguir de certeza ajudar. E com isto, terminamos hoje a nossa sessão. Muito obrigada por terem estado aí presentes. E Mário, então, obrigada também, não é? E adeus. Até à próxima. Tchau.